Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre uma novidade bem legal que acabou de chegar na conta digital Meu BMG. Trata-se do cartão de crédito zero anuidade do Barcelona. A partir de agora, todos os torcedores deste time têm à disposição o cartão com as cores e a logo do Barça. E além de todas as vantagens da conta digital e as vantagens que o cartão comum do BMG oferece, os clientes que optarem pelo novo cartão do Barcelona terão benefícios exclusivos em produtos do Barça. E aí, gostou deste cartão? Então, continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre ele e todos os seus benefícios. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, pessoas, o Banco BMG oferece uma conta digital super completa, onde o cliente pode fazer tudo o que faz em um banco físico, mas com uma diferença muito grande. No BMG, tudo é gratuito e você faz tudo pela internet sem precisar enfrentar longas filas. Aqui você faz pagamentos de boletos e recarga de celular, investimentos e seguros. Faz também transferência gratuita para qualquer banco. E para inserir dinheiro na conta, é só gerar um boleto com o valor desejado e pagar em qualquer banco correspondente ao bancário ou lotérica. Em até 24 horas, o dinheiro fica disponível na conta. O BMG também oferece cartão de crédito zero anuidade e sem taxa de manutenção. É possível também abrir uma conta de times de futebol, como o Corinthians, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Além dos benefícios da conta, o cliente tem os benefícios exclusivos de cada time de futebol. Mas a novidade de hoje é sobre o cartão do Barcelona. O BMG emplacou mais uma parceria exclusiva no mundo do futebol. A partir de agora, você vai poder trocar seu cartão atual da conta digital por um personalizado do Barcelona Futebol Clube. Solicitando esse novo cartão, você terá todos os benefícios da sua conta digital e terá também acesso a um cartão personalizado exclusivo do Barcelona Futebol Clube, já com tecnologia de pagamento por aproximação contactless. Terá acesso ao clube de compras com descontos e cashback em mais de 900 estabelecimentos e terá também descontos exclusivos em produtos oficiais do Barcelona. Muito bom, né gente? Se você já é cliente do BMG, é só entrar no app e solicitar seu novo cartão tranquilamente. Lembrando que embora ele não tenha anuidade, ele tem um custo de solicitação de R$15. Esse valor é descontado na próxima fatura do seu cartão. E o tempo para entrega desse novo cartão é de até 15 dias úteis. Então gente, essa é a novidade de hoje. Cartão Barcelona Futebol Clube BMG Mastercard Internacional. Quem tiver interesse, interesse, cartão, precisa abrir uma conta digital no meu BMG. Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do BMG. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida abrir sua conta tranquilamente. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.